Deixa comigo, senhoras e senhores, recolhei-vos a vossa insignificância, ou melhor, baixa aí, ó, Playboy, porque vem aí Maria Fernanda Cândido! Estamos muito honrados com a sua presença aqui. Ah, que bom, eu que tô felicíssima de vir, de participar. Oi, gente, olá, Marcelo. Você já viu as porcarias que a gente faz nesse programa? Vi, tô acompanhando tudo, tô... Tá vendo? Tá vendo? Ó, audiência global aqui, chupa, Brasil. Maria Fernanda, você tá num momento fora de novela, fazendo filme, as pessoas optam por estar fora de novela, ou a novela opta pra tirar as pessoas? Como funciona? Me explica isso. Não, eu acho que tem de tudo. Tem a novela que opta e tem a pessoa que opta também. Pra mim é muito difícil fazer novela hoje. Eu tenho dois filhos pequenos e ficar 12 meses no Rio de Janeiro, pra mim, não é uma opção. Então é difícil, porque mesmo que eu quisesse, às vezes eu quero, tem projetos que são muito interessantes, mas que não dá. Agora, Maria Fernanda, dá uma cansada um pouco também dessa exposição, porque você faz uma novela, você vira quase que se é vilã, inimiga do país, assim. É assim mesmo que funciona? É forte, é forte. É um processo que eu acho que é voraz, assim, na sua vida. É um ano que você acaba vivendo aquilo de uma maneira muito intensa, você passa muito mais horas lá fazendo essa personagem do que vivendo a sua vida. Então, não é uma tarefa muito fácil, não. É muito cansativo. Eu tô falando de perguntas básicas de novela, porque eu não costumo... É cansativo. É, né? É muito difícil. Você decora muita coisa por dia. Decora muita coisa por dia. Eu acho que, assim, as pessoas menosprezam até, né, o trabalho na televisão. Eu não. Eu acho, assim, eu respeito demais, porque não é pra qualquer um. Você receber texto e preparar aquilo pro dia seguinte, isso todo dia, todo dia, durante um ano. Então, eu acho que o exercício, né, ele é muito oposto ao do teatro, por exemplo, que a gente aprofunda, cria uma intimidade com aquele grupo, com aquele texto. A novela, não. A novela é um exercício de improviso, quase. Porque você não tem esse tempo de se aprofundar e aí você realmente tá com a cara lá exposta e tem que fazer o seu melhor. É difícil pra caramba. Tem uma coisa que eu sempre sentia uma curiosidade muito grande, mas é a básica da básica. Eu fiz uma série há um tempo atrás que eu tinha um par romântico e eu beijava muito essa pessoa. E aí? E eu sentia um puta tesão. Tô falando. Minha mulher me perguntava, Rafa, você... Ela fazia perguntas assim do tipo, você usou língua? Ela me perguntava. E aí? Você usou? Cara, eu não minto. Então, eu... Eu usei. Eu falava isso, juro. E ela perguntou, mas aí, você ficou... Minha mulher me perguntou, você ficou de pau duro? Minha mulher me perguntou, ó... E aí? Eu não minto, né? Eu falei que ficou meia bomba, porque também não vou checar, né? Tipo, ó... Frappé. Né? Eu sou honesto. Frappé. Frappé. Meia bomba. Como é que faz pra distanciar o teu par... Porque na novela, você fica par romântico, às vezes, todo beijando todo dia. Um ano, né? E aí? Como é? Se o cara tem mau hálito, por exemplo. Nossa. Difícil? Já rolou isso? Não, não. E eu tive sorte. Eu dou beijo técnico, porque eu acho que fica muito inviável você ficar 12 meses beijando uma pessoa. Tipo, não, obrigado. Não, não. Mas é engraçada essa questão, né? O meu marido fica assim, então ele é meio ciumento e tal. O que que ele acha? Essa história de beijo técnico. Então eu sou o quê? Corno técnico. Ele brinca. Ele brinca. Corno técnico. Eu falo, não. Mas eu não acho... Não acho uma boa opção, não. Beijar de verdade. Não beija de verdade. Não, depois, sei lá, imagina que confusão. Não, não. Não, não. É péssimo. Péssima escolha. É, não, né? Não dá certo. Não pode se envolver. Tem uma cena tórrida tua em novela que a gente separou. Ai, jura. Raul Cortez. Ah, vamos ver. É verdade. Ai, gente, que saudade. Olha, faz tempo. Vamos dar uma olhadinha nessa cena aqui de amor. Sabe o que eu amo, senhores? Senhor. Senhorita, você. E o meu amor é na terra. O que? E a dica agora que aspeta-me fora o balcão nesta noite de três. Ai, que delícia. Saudoso Raul Cortez. Nossa, querido, amigo, maravilhoso. Nos deixou. Você estava nua naquela cena? Não, de maiô. Maiôzinho. Maiôzinho. Tomara que caia. E o Raul Cortez? Quando você põe aquela esponja, achei que você ia dar uma passada no bigode dele. Vamos tirar essa sujeirinha aqui? Mas foi muito engraçado esse dia, assim. Ficou aquele clima, né? Ah, cena da banheira. Foi muito legal. O único arrependimento que eu tenho na minha vida, a gente estava até conversando antes, foi não ter feito o Rei Lear, quando o Raul me convidou para fazer. E aí eu tinha um outro projeto, que era do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu já tinha dito que ia fazer o Evangelho, eu acabei não fazendo. E aí depois ele se foi. Muito bem. Olha só, o nosso papo está muito gostoso. A gente vai fazer o seguinte, vamos parar rapidinho, intervalo comercial. Não sai daí, porque a gente vai falar de muita coisa, a gente vai falar de polêmicas. Maria Fernanda Cândida envolvida. Isso é meio para segurar o pessoal. Não, polêmicas. Ela saiu na porrada. Na Rede Globo, no Projac. Foi expulsa. Nós temos imagens exclusivas. Você não sai daí. Que daqui a pouquinho agora está de novo. Não sai daí. Voltamos com a Maria Fernanda Cândido, que deu um espaço na sua agenda concorrida entre filhos, cinema, novela e, por que não dizer, amor. Ah, gostou. Eu gostei muito do romance. Eu achei romance, então. E nós vamos fazer o seguinte agora. Olha, eu quero que você veja algumas das notícias que saem a teu respeito, porque sai muita coisa, né? Às vezes sai minha. Rafinha anda de tanga. Rafinha surra homem do valet no restaurante. As pessoas falam isso. Inventam. Não foi você, foi o Didi. Coisas super relevantes. Super relevantes. Então agora a gente vai passar algumas das notícias irrelevantes de Maria Fernanda Cândido. Notícias irrelevantes. Bonita a vinheta. Qualquer coisa, né, Abulma? Não é qualquer coisa não, cara. Muito estudo. É Stravinsky. Maria Fernanda, olha só. A notícia que sai a teu respeito extremamente curiosa e, por que não dizer, até uma manchete. Vamos ver aqui na tela. Vamos ver. Lindíssima Maria Fernanda Cândido, saborei a sorvete em São Paulo. Nossa. Polêmica. É um dia especial para o mundo do sorvete. Foi um dia muito especial para a sorvete. Sabe que a maior curiosidade que eu tenho é saber quem define o que é relevante para o público? Por que? Quem define? Por que? Por que isso? Maria Fernanda toma sorvete. Eu tenho uma teoria que a pessoa estuda há quatro anos para fazer isso. Quatro anos de faculdade de jornalismo para fazer isso. Para fazer essa triagem, né? O que é que vai ser? Agora você imagina a alegria do sorvete. Uma fila, Mansfield, Rafinha, Abujamra e vem a Maria Fernanda e o sorvete fala... E saboreia. Ah, eu vou morrer feliz. Vamos a mais uma notícia aqui, vamos lá. Lindas e sedosas, Adriana Galisteu e Maria Fernanda Cândido se esbaldam na pista. Olha, que bonito. Bonito isso. Acho que... O que era isso? Isso era um evento, uma festa? Isso era um evento. Ou uma corrida. Não havia nenhuma pista. Não tinha pista nenhuma. Era só um lugar e a gente foi lá. E por que sedosas? Sedosas no... Por causa do cabelo? Você é sedosa? Deixa eu encostar na tua peça. Coisa do cabelo, talvez. Você é sedosa. Eu acho que... Sedosa. Eu acho que é tudo isso. Agora se esbaldar também. Se esbaldar. Maravilha. Se esbaldar. Parece que você estava atirada fazendo aquela que se joga no chão aqui, assim, do break, se matando na pista. Não, e engraçado que a foto estão as duas assim. E aí, tudo bem com você? É, é. Está esbaldando. Você está se esbaldando? Dá uma olhada se isso é a expressão de quem está se esbaldando. Olha aqui, ela está assim. E o cara, não, está se esbaldando. Olha só. Dá uma olhadinha. Pergunta, você está se esbaldando? Não. Estou. Vamos a mais uma. Mais uma aqui. Maria Fernanda Cândido movimenta aeroporto. Está aí. Você está vendo? É muito bom. Você deveria ter ido em todos. Eu nunca vi essas coisas. Olha que genial. Você estava lá, ó. Movimentando. Você vê que... Olha como o movimento o aeroporto. Porque está lotado. Aqui, ó. Lotado de gente. Eu estou me esbaldando de rir agora. Ela está se esbaldando também no aeroporto. Maria Fernanda movimenta aeroporto. Você acha? Que fantástico. Podia fazer uma. Aproveitar e fazer as obras da Copa que não foram feitas. Vai lá, movimenta e aproveita e faz um puxadinho, por que não dizer... Vamos a mais uma notícia aqui. A última. Maria Fernanda Cândido só dirige na cidade. Mas ela não está num carro. Ela não está num estacionamento. Por que é que é essa notícia? Você não vê essas coisas? Eu acho que foi porque eu disse em algum momento que eu não dirijo em estrada. É, está escrito lá. Ah, não dirige na estrada. Mas sei lá, eu fiz esse comentário, assim, e aí viram... Você vê que coisa. Maria Fernanda, eu e o Marcelo, a gente anda nu na rua para criar notícia. Nada acontece. Nada. Ninguém fala. Rafinha Bastos anda pelado na Paulista. As pessoas estão absolutamente, não dando a menor importância. Você não dirige na estrada. E olha só. Vira notícia. Ah, Maria Fernanda, você começou a tua carreira de TV na MTV? Ou não? Você já fazia coisa? Olha, foi a primeira coisa que eu fiz na televisão, foi MTV. E nessa época eu estava no fim da minha faculdade e tal. Estava estudando interpretação com a Fátima Toledo, a minha formação foi lá com a Fátima. E depois fiz uma participaçãozinha numa novela do SBT. E depois a primeira novela que eu fiz mesmo foi aqui na Band. Foi na Bandeirantes? Foi aqui. Você viu? Era aqui, qual era o nome dela? Direção do Newton Travesso. Serras Azuis. Serras Azuis. Direção do Newton. Um elencão, assim, super bacana, queridos. E aí foi a primeira personagem que eu fiz. Quer dizer que daqui a uns anos eu posso virar uma mocinha de uma novela da Globo, então. Então, você vê. É uma evolução. É uma evolução. Vai ser uma evolução bem longa. Mas vai demorar. Nossa, e a quantidade de plástica. Se virar uma mocinha, é. Olha só, você fez um programa lá chamado A Ilha do Biquíni. Foi. Eu quero mostrar isso. A oportunidade que tem a gente mostrar de biquíni. Rápido, então. Rápido, não vai demorar muito. Tipo, põe e tira. Não vai doer, põe e tira. A gente é assim, a gente põe e tira. Olha só. Oi, eu sou a Karina. Eu sou a Moisés. E eu sou a Maria Fernanda. E tá começando o nosso primeiro MTV na Ilha do Biquíni. A gente vai estar aqui com vocês durante esse verão todo, até o primeiro final de semana de março. Muita água vai rolar. Fica ligado. Ah, olha só. Legal. Ah, você já tinha uma... Você já tinha uma veia legal ali. Mas ali não. Foi a primeira coisa, assim, que eu fiz. Coitado do Moisés fazendo a Ilha do Biquíni. Coitado do Moisés. Deve ter convencido ele. Põe um biquíni, Moisés. Ele não... Não, não, não. E essa foi a primeira experiência na Três. Foi a primeira experiência que eu detestei. O quê? Achei péssimo e falei, nossa, preciso melhorar tudo. E aí eu fui estudar com a Fátima Toledo justamente pra poder consertar tudo aquilo que eu achei que tava ruim. E você era modelo? Não mais. Eu fui modelo, assim, com 15, 16, 17, uns três anos. Depois eu entrei na faculdade, eu sou terapeuta ocupacional, minha formação acadêmica. Fiz USP, ficava lá de 8 às 18, período integral, quatro anos. E durante esse período que eu comecei a estudar com a Fátima, já no final da faculdade, já fui chamada pra fazer esse programa por uma amiga minha que era da MTV, a Cris Lobo, que lembrou de mim. Eu falei, Cris, mas eu já, não, eu tô em outra. Ela, não, não, mas por isso mesmo, venha, venha. Então foi um pouco assim, entende? Eu não fiz artes cênicas. Você queria isso que hoje você tem? A fama, o trabalho em televisão, a popularidade, tudo isso? Fama eu nunca quis. É, assim, não de forma pejorativa. Não, não, mas de forma nenhuma. Nunca foi alguma coisa que eu tivesse sonhado, ou que eu achasse maravilhoso, ou que eu buscasse. Eu acho que a fama, enfim, claro que tem coisas muito boas que envolvem você ser uma pessoa famosa, sem dúvida. Mas também tem muitas coisas que dificultam a sua vida, e que não necessariamente são positivas. Bom, você fez uma série recentemente, onde você fazia a voz da Clarice Lispector. Foi. E você sabe que a Clarice Lispector... A vó da Clarice Lispector? A voz, a voz. E a Clarice Lispector, a gente tem um pedacinho só para o pessoal que talvez não tenha reconhecido a tua voz no seriado. Vamos dar uma olhadinha no teu trabalho, é bonito. Adorei esse trabalho. Você não acha que cada uma de nós, mulheres, poderia escrever um livro, ou pelo menos um diário, sobre as coisas que fomos aprendendo na vida? Você pode ser irresistível, mesmo sem ter beleza. É isso mesmo. Não existem mulheres feias. Rostos sem graça tem jeito, excesso de peso tem jeito. Muito bem. Bonito. A sua voz dá uma credibilidade para esse negócio. Você gosta da Clarice mesmo ou acha uma chata? Não. Eu amo. Você gosta? Clarice faz parte dos meus livros... As suas protegidas. Sim, sem dúvida. Eu queria que você fizesse o seguinte, a sua voz dá credibilidade para essas coisas, inclusive para as frases que já são com uma certa credibilidade. Eu gostaria que você lesse algumas frases que a gente preparou, com a voz que você fez para o seriado, para a gente entender como que a gente dá credibilidade para coisas que não tem. Dá uma olhadinha. Será que vai dar? As frases são atribuídas à Clarice do Espector, a sua vez. Vamos, vai. Vai. Vai ser difícil. Vai. Arerê. Um lobby. Um hobby. Um love com você. Muito bem. Você vê? Clarice do Espector. Mais uma frase. Bonito. Você vê como tem outro peso, né? Nossa. Vamos. Bateu de frente? É só tiro, porrada e bomba. Muito bem. Clarice do Espector. Clarice do Espector. Foi um outro tom. Já foi um outro tom. Já foi um outro tom. Já teve um envolvimento. Já teve uma coisa mais forte. Mais uma. Agora é um pouco mais picante. Essa tá gaúcha, ó. Tá com tu. Tá exato, então. Né? Programa do Rafinha, você não é gaúcha. Tá certo. Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? Muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. É o dia que a orgia tomou conta de mim. Olha. Eu fiz gaúcho. Fiz com o sotaque gaúcho. Percebem? Mr. Catra na voz do Maria Fernanda Cássio. Obrigado. Ah, maravilha. Mas tem mais uma. Pra finalizar. Olha essa. Vamos lá. Essa frase, dizem que é do compadre Washington, mas é da Clarice Lispector. Eu faço como as pessoas fazem. Faz essa. E depois você faz do seu jeito. Tá, vai. Sabe de nada, inocente. Agora é a sua interpretação única. Sabe de nada, inocente. Ah. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei ver compadre Washington e Clarice Lispector na mesma frase. Tudo bem. Vamos falar do espetáculo que é a Maria Fernanda. Como é que é esse espetáculo com o Jane Kine. Você faz par romântico com o Jane Kine. A gente faz. A gente queria trabalhar já fazia muito tempo. Chegou a hora. A gente conseguiu fazer essa peça juntos. A Toca do Coelho. Duas últimas semanas no Rio de Janeiro, no Teatro Leblon. Uma peça super bacana, linda. Triste, mas que você vai dar risada, assim, 90% do tempo e 10% do tempo. Você vai ficar mal, de tristeza. Vai chorar até, talvez, se emocionar um pouco. Mas é uma peça que fala de família. Fala sobre as relações familiares. Fala de uma perda muito trágica também que aconteceu nessa família. Com um final bastante positivo. É uma peça que vale a pena ser vista. Duas últimas semanas, Teatro Leblon. Duas últimas semanas. A gente acaba no dia 8 de junho, no Teatro Leblon, no Rio, de sexta, sábado e domingo. Agora, a gente precisa falar de um assunto que é muito bacana, que é a tal da dança Zuki. É um negócio que é uma especialidade da Maria Fernanda. Mas a gente vai falar no próximo bloco e a gente vai dançar. Presta atenção. Você vai ter a oportunidade única de ver a Maria Fernanda Cândido dançar de biquíni. Isso é só para levantar, é só para levantar. Não sai daí. Não sai daí. Isso é só para levantar. Que é isso é só para levantar. Transcrição e Legendas Pedro Negri